É rapaziada, bora começar mais um videão, mais um videão muito interessante pra vocês mano Hoje eu vou falar a realidade de quem compra um Voyage Quadrado Pra quem não sabe, eu tenho esse Voyage aqui já faz muito tempo na minha família Até mais de 18 anos que ele tá na minha família E eu reformei ele, coloquei roda, gastei muito dinheiro, gastei mais de 12 mil reais nele E hoje ele tá aqui filézão Então eu vou mostrar pra vocês algumas realidades desse carro mano, acho que muitos tem dúvida Salve rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um videão, faz mó tempo que a gente não traz o Voyage aqui pro canal né rapaziada Pra muitos que tava com saudade do Voyage Quadrado Eu não vendi, pra muitos acham que eu vendi o carro, não vendi O carro tá aqui na garagem, fiz a reforma da funilaria dele Que tá tudo no canal, saiu a reforma inteira dele rapaziada Aqui na garagem mano, fiz com meu pai, caseiro mano Reformamos esse carro aqui na garagem, vídeo caseiro mano Tá tudo no canal, fortalece lá, representa mano, deixa muito like Nesse vídeo que mano, merece Eu fiz até uma playlist mostrando o processo da funilaria que a gente fez aqui na garagem Então tamo aqui com o Voyage Quadrado novamente Mais um videão com ele, fazia tempo hein cara Nossa que saudade cara, que eu tava desse carro aqui de gravar ele Normalmente rapaziada, ele fica lá na frente lá ó, naquela vaga lá da frente lá Então eu tenho pouco acesso nele, ele fica guardadinho ali E de vez em quando a gente empurra ele pra garagem cara Mas ele tá novo rapaziada, aí ó, tá filezão, pintura nova Aí o carrinho tá filezão velho, roda, roda 15 orbital, as tampinhas ali tá guardada E cara, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade desse carro aqui Realidade de quem compra o Voyage Quadrado Pra quem não sabe mano, como que é o painelzão dele por dentro Se liga como que tá o meu por dentro Tá top demais cara, tá filezão ó, eu envelopei aqui de fibra de carbono Ó, como vocês podem ver Envelopamento brabo Tamo aqui com o volantinho da Surf, contagirão Vamos ligar aqui só pra vocês verem como que tá o contagiro ali Ó, tudo funcionando corretamente E vamos lá, vamos falar qual que é a realidade de quem compra um carro desse Então eu vou tá explicando pra vocês Mano, primeiramente a realidade que vocês vai ter dentro desse carro é essa visão né cara Como vocês podem ver aí o Voyage 85 Claro que eu fiz a mudança de volante né Coloquei contagirão, envelopei ali de fibra de carbono Mas entre si o resto tá tudo original Fiz os bancos de couro também Esses bancos aqui tem mais de 5 anos Feito, banquinho top cara, olha aí pra vocês verem Mas é essa que vocês vão ter a visão aqui do Voyage Quadrado 85 Essa aqui é a visão Esse é o painelzinho original dele Nunca foi trocado, vocês podem ver que tem uns rachos aqui ó Mas é original cara Todo carro quadrado aí dependendo do ano Tem esses rachos aqui porque é por conta do sol Mas esse é o painelzinho do Voyage 85 Painelzinho bem top É um carrinho bem simples Mas é um carro muito top Desejado por muitos Esse carro aqui mano Me proporcionou muitas coisas boas rapaziada Muitas coisas boas Quando eu fui fazer o banco eu já fiz aqui o tetão Já fiz o mesmo tecido aqui do couro do banco Eu fiz aqui o teto Ficou brabo demais Curti pra caramba E qual é a realidade que muitos tem sobre a compra do Voyage Quadrado Cara, uma das coisas assim que Tipo assim, dá trabalho pra caramba No carro quadrado é a parte de carburador cara Mas é assim como todo carro dá esse tipo de trabalho O carro carburado ele dá esse trabalho Mas esse trabalho aí que ele dá aí É um problema grave que ele tem rapaziada É um problema que Ah, eu não vou comprar o Voyage Quadrado porque ele tem esse problema de carburador Não rapaziada, todo carro carburado ele desregula cara Você para num posto, coloca um combustível diferente Já dá aquela desregulada E pra quem não sabe o carburador fica aqui dentro Vamos tirar aqui pra vocês aqui mostrar Como que, onde que é o carburador dele Essa aqui é o suportinho Pra não entrar poeira dentro do carburador Olha aí o carburador Meu carburador é esse aqui, acho que é o 3Z O 2Z, eu acho que é alguma coisa assim 2Z, é o 2Z Eu acho que é aqui que fala né mano Acho que é aqui, o 2Z Então o carburadorzinho aí Esse carburador aqui Tipo assim Se você mandar num cara regular Um cara profissional mexendo no seu carburador Acabou o problema Só que eu sofria muito com o carburador Porque eu não tinha condições de estar mandando Pros caras regular Fazer os procedimentos que tem que fazer no carburador E eu andava regulando em casa né mano Então eu sempre sofri com o carburador Mas se você for lá comprar um carburadorzinho zero Quanto que deve estar um carburador zero? Uns 800, 900 reais Um recondicionado que é top também Você pode achar também na feira de rolo Nos lugares também Você pode achar carburador bem top Bem topzinho aí pra pôr no seu carro E mano, acabou o problema cara Mano, a realidade de quem compra esse carro aqui É uma realidade top mano Falar logo pra vocês Porque mano, Voyage Quadrado chama muita atenção Por onde passa Esse carro aqui os caras colocam turbo É um carrinho de pega mano É um carrinho que onde você passa mano O nego olha mesmo E esse carro no mercado de venda cara Como que seria esse carro aqui Se eu falar assim Ah, eu vou vender o Voyage Quadrado Será que é bom de venda? O que vocês acham que deve ser? Mano, vou logo falando pra vocês É um carro que vende cara É um carro que se você abrir a boca Você fica sem É um carro muito procurado Pela molecada mano Pelos tiozão Que curte pra caramba Que curtiu essa época E pra molecada que tá Hoje aí Colocando turbo Fazendo as modificações no motor É um motorzinho AP 1.6 Carro top Original a álcool E esse Voyage me proporcionou Muita coisa boa Me proporcionou muita coisa boa Pra minha família Sobre o espaço dele por dentro Né cara O espaço dele por dentro Cara É bem confortável É bem espaçoso Como vocês podem ver Dá pra ficar bem tranquilamente O espaço atrás também É bem topzinho Tem um somzinho 69 lá atrás Né Painelzinho bem simples Mas é um painel bonito Cara Não deixa de ser bonito O carro aqui é Nossa, você é louco rapaziada É muito top E vamos falar sobre consumo Qual que será o consumo Desse carro aqui Rapaziada Ele faz 7 na cidade E 11 na rodovia Cara Eu acho um consumo bem top Por ser um motor Bem top Motor que puxa pra caramba Motorzão AP 1.6 Negocinho aqui é brabo Puxa mesmo E esse é o consumo dele Pra muitos que tinham dúvidas Sobre o consumo do Voyage Quadrado 1.6 Ele faz 7 na cidade Né E 11 na pista Mas quem compra Não se arrepende De ter esse carro Que é um carro Que ele tipo assim Que não dá problema De motor Cara É um carro Que ele é guerreiro Motorzão guerreiro Não dá pau Mano A única coisa Que dá É cabeçote Como todo outro carro Dá Esse problema Mas de parte de motor Você não vai ter dor de cabeça Fez as partes elétricas Tudo certinho É um carro excelente Pra você ter No seu dia a dia É um carro excelente Pra você Mano Você que curte Esses carros Mano Quem tá mais comprando Esses carros É cara que curte Mesmo Um colecionador Porque mano Vai a J85 Olha o estado Com o carro Tá mano Estado top Mano Top Você não vai se arrepender De estar comprando Um Voyagem desse Mano Os pneuzão Brabo demais E é um carro Mano Excelente Aí pro seu dia a dia Mano Você que curte Carro quadrado Você não vai se arrepender De estar comprando Esse carro aqui Ele tá parado Aqui na garagem Já faz um tempo Já Eu não tô andando Muito com ele Pra não dar problema Esses bagulho Entendeu Então tô deixando Ele bem Bem na garagem Aqui Mas Ele tá aí Rapaziada Pra quem acha Que eu vendi Não vendi Né E Sobre Desempenho Desse carro Cara Ele tem um desempenho Muito top Rapaziada O pulo Que ele dá Na primeira Você engata A primeira Lá no sinal Pau Engatou Primeirona Fih E solta E solta A embreagem Já pisa no acelerador Mano É um carro Que cavuca Rapaziada É um carro Forte Pra saída Pra caramba É um carro Que pula Mano Ele dá um pulo Lá na frente Pra desempenho Mano Imagina Você mete um turbão No motorzão AP Desse aqui Fih Isso é louco Bagulho Bagulho Boa Sobre manutenção Manutenção Desse carro É muito barato Rapaziada Com preço De peças Compensa demais Peça de freio Peça de motor É vela Mano O carro é super Humilde É um carro humilde Mas é um carro Muito top Muito top Então as peças Deles cabem No seu bolso Não é peças Cara São peças Que você acha Em todos os tipos De lugares Que vende peça E é fácil Pra achar Também É fácil Pra mexer Nesse carro Mano É um carrinho Bem top É um carro Pra você Que dá pra você Enxergar Todos os procedimentos Aqui de mangueira De parte elétrica Você consegue identificar Se tem algum fio Se tem alguma coisa Pegando a lata Se tá vazando Alguma coisa Então cara É um carro Bem simplesão Mas é um carro Muito guerreiro Pra você Que quer economia Não quer gastar Com muita peça E também É outra coisa Ele não paga IPVA Só licenciamento Rapaziada Imagina Você pagar só licenciamento De um carro desse Carro filézão Novão Como tá o meu Pagar só licenciamento Que é 100 reais 100 reais De licenciamento Fora IPVA Você vai andar Com seu carrinho Vai levantar um dinheiro Vai juntar um dinheiro E vai servir muito Pra sua família Então é isso aí rapaziada Vamos fortalecendo o like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha Mano Essa é a realidade Que vocês vai ter No Voyage Quadrado Mano Compra sim Que o carrinho é top Rapaziada O carrinho é top E mano Vocês vai curtir demais É um carrinho pra turba É um carrinho que Não dá muita manutenção É um carro que Mano Carrinho brabo Rapaziada Brabo Todas as peças Dele são baratas Só paga licenciamento Consumo dele 17 na cidade 11 na pista Ele é confortável Pro lado de dentro Tem espaço suficiente Ali o porta-maras É bem grande também Ele é um carro Bom de venda É um carro mano Que chama atenção Onde você passa rapaziada Então é isso aí Vamos ficando com o Voyageão Voyageão tá bonito demais Mano Se liga nesse aqui Aí Brabo rapaziada Então é isso aí Fortalece no like Se inscreva no canal Ative o sininho Tamo rumo aí 16 mil inscritos Batemos 15 mil inscritos Muito obrigado De coração mesmo Você é louco E bora pra cima E bora pra cima Tchau 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 Tchau